É aquela história, né? Você trocou os móveis da sua casa, mas fica pensando que tá faltando alguma coisa. Olha pra cá, olha pra lá, dá uma olhadinha pras cortinas. Será que nós não estamos com aquele aspecto cansado, deixando sua casa sem aquele toque especial? Então aproveita a promoção aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. Inclusive é que eles têm cortinas prontas, de alto padrão, onde você chega, escolhe no showroom, leva pra sua casa e troca as cortinas velhas no mesmo dia. Acabou-se o problema. Então eu vou passar algumas ofertas pra você também em cama, mesa e banho, que eles têm tudo aqui, muitos produtos de fabricação própria. Como esse edredom aqui de casal dupla face, que é a fabricação própria do lojão, dois pagamentos de R$ 9.900,00, o outro só pra 30 dias. Quer dizer, esse preço vai ficar muito mais barato, muito difícil de encontrar. Se você pretende comprar jogo de cama, eu tenho aqui lençóis, esse de casal, são quatro peças, duas fronhas, dois lençóis, fabricação própria em várias estampas, R$ 10.900,00, cruzeiros reais à vista. Preço barato demais do lojão. Agora se você quiser comprar voal pra cortinas pra mandar fazer, eles têm aqui, nas cores branca e bege, esse com 3 metros de largura, por R$ 3.490,00 um metro. Olha, vale a pena você comprar no lojão, porque preço barato é aqui mesmo. Aqui você tem cortinas de cetim ou chintes, essa vem completa com a sanefa, as abraçadeiras e os rodízios prontinha pra você colocar em casa. O tamanho é 2x2 e você tem como fabricação própria do lojão, dois pagamentos de R$ 12.400,00, cruzeiros reais. Gente, é preço de fábrica, eles estão com muitas ofertas até segunda-feira. Hoje você pode vir correndo pra cá até as 19h30, porque amanhã não abre. Anota o endereço, Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão, telefone 217-7574. Lojão de cortinas Três Irmãs, uma ótima ideia pra você.